olá limpamos a mina já tem água lá que legal rapidão já tá brotando lembra só terra gente só terra e calafetamos a mina toda pronto próxima chuva a gente já tem água na porta água limpa mineral olá pra quem nunca viu água brotar da terra viu no primeiro vídeo o tanto já tem série rápida água do centro da terra